Olá, meus amores, tudo bem? Sou Nicélia Anjos e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, se inscreva, dá aquele like maravilhoso, compartilha com os amigos e não esqueçam de clicar no sininho lá de notificações. Vídeo novo toda semana, eu chego a postar dois vídeos por semana, meninas, de dois a três vídeos. Então, clica no sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. No vídeo de hoje, vamos aprender a fazer, ó, essa camisetinha aqui, ó. No canal tem vídeo da modelagem dessa peça, tem vídeo de como foi cortada no tecido. Ai, a câmera quase caiu! Tem vídeo de como foi cortada no tecido e agora, o último vídeo da sessão, vou estar ensinando como montar essa peça. Olha essa golinha em V, que maravilhosa! É uma camisetinha infantil, tá? Em algodão. O tecido é 100% algodão. Essa aqui é um tamanho 8, parece grandona, mas é um tamanho 8, que é do meu filhinho, do menorzinho. Vamos lá aprender como que se faz essa peça, como se costura ela. Tá aqui, ó, a camisetinha que a gente vai montar é essa daqui. Pra quem não viu, tem vídeo no canal ensinando eu a fazer a modelagem, tá? Tá aqui a modelagem da camiseta. Essa modelagem foi feita de uma forma bem simples, bem básica. Ela foi tirada a partir de outra peça, tá? Eu tenho uma camisetinha aqui, base, que eu usei. A partir dessa camisetinha aqui, eu fiz essa modelagem aqui. Tem vídeo também mostrando cortar essa pecinha. Agora a gente vai estar montando ela. O primeiro passo aqui é colocar direito com direito a frente e as costas aqui. A gente vai lá no overlock e vai estar unindo aqui os ombros, tá? Aqui, ó, vamos estar unindo o ombro, frente e costas. E também vamos pegar esse revelzinho aqui, que é a parte de dentro, e vamos estar overlockando essa parte aqui, ó. Tá vendo? Essa parte de fora todinha, a gente vai estar overlockando ele. Tá aqui. Eu overloquei todo o revelzinho que vai por dentro, tá? Uni aqui o ombro no overlock, um lado só. O outro eu deixei aberto, tá? Porque a gente vai fechar junto com o revel. O que a gente vai estar fazendo agora? A gente vai estar virando aqui pro lado direito. Vai estar pegando o revelzinho. Vamos montar primeiro a gola dessa camiseta. Aquela é a parte mais chatinha. Vamos estar colocando o revel aqui, ó, na parte da frente. Posicionando bem aqui, ó. Nesse lado desse ombro que ficou aberto. Aí aqui, a gente já demarcou aqui a frente aqui, ó. O cantinho aqui certinho, o meio. A gente vai estar costurando o revel a partir desse ombro, desse lado que tá aberto. A gente vai estar costurando aqui um centímetro na máquina reta. Vai vir aqui, vai fazer toda a volta pela parte da gola. Aí aqui o revel vai terminar aqui. Quando chegar aqui, a gente vai cortar o revel, aonde ele terminar. E vamos estar fechando aqui o outro ombro. Vou fazer e já volto pra mostrar. Aí aqui está, ó. Já preguei o revel, tá vendo? Essa frente aqui, pra ficar bem bonitinha, meninas, vocês veem na máquina reta, desce. Quando chegar bem no meinho aqui, vocês deixam a agulha enfiada, viram o tecido e continuam costurando. Aqui eu fiz um centímetro, dei toda a volta. Aí sobrou essas pontas aqui. O que eu vou fazer? Eu vou estar cortando aqui, ó. Vou virar aqui, ó. Avesso com avesso novamente. Vou pegar aqui o revel. Junto aqui com o ombro. E vou estar fechando essa parte aqui. Vou mostrar essa parte pra vocês, ó. Já fechei aqui o ombro. Agora o que eu vou fazer? Com o auxílio da tesoura, tá vendo aquele cantinho da frente? A gente vai dar um pique até encostá-la na linha, ó. E esse pique você pode dar em volta de toda a gola. Isso aqui vai ajudar na hora da gente virar e rebater a gola. Tá? Vou dar vários piques aqui, ó. Tô dando piques por toda a gola da camisa. Vou dar esses piques por toda a gola. Aí vou voltar aqui e vou jogar o viés aqui pra dentro. Assim, ó. E o que eu vou estar fazendo? Vou estar rebatendo. Aqui, ó. O decote já está pronto, tá? A parte mais difícil dessa camiseta é o decote. O decote já está pronto. Já virei o viés pra dentro, rebati, passei por cima, costurei por cima do overlock. Agora o que a gente vai fazer? Agora não tem segredo, meninas. Eu vou colocar as mangas, tá? Vou posicionar aqui as mangas. Direito com direito. Vou colocar a manga no overlock. Colocar a outra manga no overlock. Depois vou colocar direito com direito. Fechar a camiseta. Fazer a barra na galoneira embaixo. E nas mangas. Fazer a barra também nas mangas. E já volto com ela pronta pra vocês verem. Tá aqui, meninas. Ó, a camiseta tá pronta. Ó, a golinha em V. Barrinha aqui, ó, na manga. Feita na galoneira. Ó, tá vendo? Essa camisetinha aqui, meninas, tem vídeo no canal. Desde a modelagem, o corte no tecido. E agora, esse foi o vídeo da montagem. Se vocês não viram, dá uma olhadinha lá no canal que tem vídeo do passo a passo. Tá ok? Se você ainda não é inscrito no canal, não esqueça de se inscrever. Clique no sininho pra não perder os próximos vídeos. Clica no sininho de notificação. Assim, toda vez que tiver vídeo novo no canal, você vai ser notificado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!